Oi, gente! Olha só, a Globo decidiu renovar por mais cinco anos o contrato do Serginho Grosman, apresentador do Altais Horas. Esse sinal V chegou à direção de contratos recentemente com a sinalização de que o contrato vence em dezembro e que todos esses trâmites aí para renovação sejam iniciados. Internamente, Serginho Grosman, gente, é um case de sucesso para a emissora. Em razão do sucesso que a emissora teve com o Altais Horas após antecipar o horário da atração, o canal descartou então qualquer retorno em relação ao humorístico de sábado, como ocorria com o Zorra Total. Os executivos também avaliaram que além do Mais Você e do Domingão Curruc, o Altais Horas é o programa que mais engaja na internet e nas redes sociais. Ideias implantadas no programa pelo Serginho Grosman, inclusive, gente, acabaram inspirando outros apresentadores, como, por exemplo, o Marcos Mion. Foi do Serginho Grosman, por exemplo, a ideia de começar a homenagear grandes artistas da música enquanto eles ainda estão vivos, né? Algo que há muito tempo havia se perdido dentro do canal. O especial para o Milton Nascimento, entre outros. Isso acabou acendendo a ideia em outros apresentadores. O Mion, por exemplo, a gente viu que homenageou recentemente o Djavan no seu último programa. Segundo fontes, então, da Globo, tem carta verde para o Serginho Nová, mas segundo essas mesmas fontes, o apresentador decidiu manter o formato de palco do programa nesse formato de palco arena, tudo do jeito que está por hora, naquela linha, assim, em time que está ganhando no semestre, né? Nos moldes atuais. É isso, então, cinco anos de renovação aí para o Serginho Grosman com o Altais Horas e com isso descartada qualquer possibilidade de retorno de humorístico, já que anteciparam o horário dele para mais cedo, né? Para pegar melhor esse público. Um beijo grande, mais uma vez eu falo aí para vocês também, quem puder, faz a inscrição no canal, ativa o sininho, isso me ajuda muito. Uma vida boa e leve aí para vocês.